Está chegando e nesse período, o crisântemo é uma das flores mais vendidas. Na região noroeste, os produtores já estão na fase final da colheita. Seu Carlos produziu 60 mil flores neste ano. O viveiro dele fica em Uniflor, que fica a uma hora de Maringá. E é um dos municípios com a maior produção de flores do estado. Nessa época do ano, começa a colheita dos crisântemos, espécie mais comum para cemitérios. É que o dia dos finados está chegando e agora é aquela correria. Para dar conta da demanda, mais de 30 pessoas trabalham por aqui. Mas o serviço não é só embalar o vaso, não. A produção das flores começou já há um tempinho, três meses atrás. A gente começa, os 90 dias antes, já fazendo prantio, enraizamento, prantio. Para que quando está enraizado, aí tem a equipe que já sai esparramando, colocando tudo nos canteiros, né? E a programação desse tempo é para que chegue nessa época, já esteja tudo florido, esteja nesse porte aqui e pronto para a entrega. Depois de todos os cuidados, ela floresce e o vaso é embalado. Daqui, a flor vai para o barracão, onde os caminhões são carregados e saem para a entrega. O envio é feito até para outros estados. Está aí para Santa Catarina, Mato Grosso, Minas, Estado de São Paulo. Cada vaso desse custa em torno de 14 reais. O seu Carlos já vendeu todos e, por isso, está animado com a produção deste ano. Agora é só acabar de fechar aqui e fazer as entregas de flor. Os caminhões já estão todos nas estradas, né? Só tem um aqui no sítio, mas já está carregando também. Hoje já carrega e já sai também. Já temos aqui na tela...